Olá, minha gente linda! Boa tarde! Como é que tá vocês? Madu está bem, Madu está com um pouquinho de calor, mas como Maduzinha vai ter que ir no mercado, tem que botar a manguinha comprida. Olha, ganhei de presente esta blusa da minha filha, lindíssima, lindíssima, olha só, bela. Gente do céu, amanhã é meu aniversário. Parabéns para mim, parabéns para mim. Ai, gente, a gente tem que ficar feliz, né? Por mais um ano de vida, asmática, mas tá com saúde. Porque tem gente que tem rinite, tem isso, tem aquilo, mas tem saúde. Não precisando de hospital, não precisando de médico, né? Levando a vida como pode, tá ótimo, tá maravilhoso. Então, é isso aí. Amanhã não é só eu que tô de festa, né? Amanhã a filha da Joelma, é, da Joelma Barros. Amanhã também vai estar, a filha dela tá de aniversário, né? Vão fazer uma baita de uma festa lá naquele clube da piscina. Será que convidaram muita gente? Gente, eu vou observar, eu vou observar os convidados. Vou ficar de ouro, de antena. Gente, eu vou fazer um vídeo aqui, é, pra dar gancho, mais um gancho pra um tal de compadre aí, né? Porque aquele vídeo que eu fiz do Marcelino, né? Do calote, ninguém sabia. Ninguém. Maduzinha falou aqui, compadre, pegou o gancho lá, né? É, eu não sei como é que a pessoa vive de pegar gancho. Tem gente que quer trabalhar nessa plataforma, pede, pelo amor de Deus. Faça pessoas assistirem os vídeos, darem o like, é, fazer o comentário, compartilhar. Pegando o gancho do outro, né? Eu não sei como é que pode. Ô, compadre, vou te dar mais uma, aí uma pra tu fazer gancho, tá? É, então, desde ontem de noite, que era pra não ter feito esse vídeo, é, mas ontem eu jantei menina, me deu um sono, um sono. Aí, hoje de manhã, eu ia fazer, não consegui fazer, porque meu vizinho aqui tava trabalhando com a roçadeira, limpando o jardim dele. E minha filha lá atrás, com o som ligado, tava, é, fazendo faxina na casa, e ela gosta de fazer faxina com o som nas últimas. Então, pra mim não ter problema de fazer e ter que apagar, então eu preferi ficar assim. Mas vou falar de quem? Vânia dos Salgados, né? É, ontem, assim que eu vi o vídeo da Vânia, eu e uma amiga minha estávamos conversando, ela fez a capa pra mim, que é essa capa que vocês estão vendo aí, e, mas me passou, né? Mas vamos ver, nunca é tarde. Pra gente dar gancho, né? É, nunca é tarde pra alguém, é, pois é. Então, minha gente, a Vânia tá com aquele negócio da construção do pai dela, né? Porque ali o coitado não fala, não dá um pio, só quem fala é ela. O negócio dela é mostrar que a casa... Vai fazer uma casa com dois quartos, suíte, ó, suíte, cozinha, banheiro, né? Eu fico... Gente, eu ainda estou duvidando que aquela casa vá ser realmente do pai dela. Porque se... Olha, uma vez... A mãe dela nunca tinha ido lá. Há um tempo atrás, a Vânia dos Salgados levou a mãe dela pra ir lá conhecer o terreno. Olha só. Aí, a Vânia conversando com a mãe, disse assim, então, tu vem morar aqui? Ela disse, Deus, me livre. Eu não venho morar aqui. Não vou sair da minha casa. Daí, a Vânia disse que o pai dela está fazendo aquela casa pra passar fim de semana. Gente, é isso que não dá pra entender. É isso que não dá pra entender. Olha, eu moro numa capital. A minha irmã, como vocês todos sabem, perdeu tudo dentro de casa. Lá todo mundo trabalha. Minha irmã é aposentada. A minha sobrinha, ela tem um salão de beleza que, graças a Deus, ela perdeu tudo, mas ela ganhou tudo. Fizeram uma campanha, não só ela, mas uma campanha aí pra várias pessoas que trabalham com unha, com cílios, com um salão de beleza. Aí ajudaram e ela, graças a Deus, ganhou tudo. A minha irmã até hoje, eles não conseguiram comprar nem a metade do que eles tinham antes. Não compraram ainda. É um mês pra cada coisa, né? Aí o pai da Vânia, o pai da Vânia se aposentou o quê? Com salário mínimo, porque não tem como se aposentar com mais. comprou aquele terreno, agora tá construindo. E a mãe dela diz que não vai morar ali. Diz que aquela casa vai ser pra final de semana. Eu não entendo. Gente, não me sai da cabeça que aquela casa não é do velho. Aquele velho, ele tá lá só pra calar a boca de muita gente. Só pode, minha gente, porque eu não acredito. Eu não acredito. Já disseram até, já disseram até que os dois, o pai e a mãe, não são muito, são meio que separados, cada um na sua. Moram na mesma casa, mas cada um na sua. se vocês prestarem bem atenção, quando a Vânia tá lá na casa da mãe dela, você nunca vê o velho conversando com a velha, você nunca vê. Você nunca vê ele se entrosando. Quando a dona, nem sei o nome, a dona Maria, vai lá na casa da Vânia, que o velho tá, ela tá sempre bem, tá sempre bem distante, né? E ela já disse, eu não venho a morar aí, porque algumas pessoas já deram a ideia de que se ela fosse morar ali com o velho, eu não sei o nome dele, né, gente, que desse aquela casa deles pra Elma, né? Pra Elma do plantio. Mas eu já ouvi um assunto aí de que a Vânia não vai deixar isso acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pense. Vocês acham que a Vânia vai deixar? E é isso. Então, da onde que o pai da Vânia tá tirando dinheiro? pra fazer aquela construção. E olha que a casa é grande. Ainda vai fazer um puxadinho, vai fazer um puxadinho com fogão a lenha, vai fazer um alpende, vai fazer um alpende, e ainda vai sobrar terreno pra ele fazer uma horta. Ele mora no lugar onde o terreno é enorme. Eu não vejo uma horta do velho. Falar nisso, vocês lembram que ele ganhou um cachorrinho, uma linguiçinha? Cadê esse cachorro, minha gente? Eu nunca vejo esse cachorro. Porque a Vânia vai muito lá, sábado, domingo, vai almoçar, né? Hoje é um dia que ela deve estar lá, né? Eu nunca vi, nunca mais eu vi esse cachorro. Eu até vou perguntar uma amiga minha que de vez em quando passa por lá. Vou pedir pra ela dar uma olhadinha. E é isso. Então, a dúvida é, afinal, de quem é essa casa? Afinal, vai fazer uma... A pessoa que não pode... Porque, se vocês se lembrarem, fim do ano passado, se reuniu a Vânia, a Vânia, o Manoel. Não, no ano retrasado, porque a Kelly ainda estava lá. A Vânia, o Manoel, o Senivaldo, pra pintarem a casa, porque o velho disse que não tinha condição nenhuma. Como é que ele teve condição de comprar um terreno? Como é que ele está tendo condição de construir uma casa? Como é que ele está tendo condição de pagar um pedreiro? Porque o Bero vai lá de vez em quando. Quem está trabalhando com o velho é um pedreiro. É uma pessoa, não sei o que é, mas é uma pessoa de... Não é da família. O Senivaldo, de vez em quando, quando pode, porque o Senivaldo também trabalha. De vez em quando, vai lá e ajuda. Acredito que o Bero deu uma ajuda na hora que sai do serviço lá dele, dos bicos que ele faz, porque ele não trabalha fixo também. Se alguém quiser botar na minha cabeça que ele trabalha fixo naquela obra que o Romero é o chefe, isso aí é mentira. Ele só vai lá fazer bico. Porque eu vejo esse homem mais em casa do que, né, do que trabalhando. É bem assim. Então, fica aí uma pergunta para vocês. O que vocês acham? essa casa que o pai da Vânia, o pai da Vânia está construindo, é dele ou é da Vânia? Será que não é da Vânia fazendo paquele? Pense, minha gente, porque eu estive pensando. Isso, ó, um quarto com suíte. Da onde que o véio vai tirar, botar na cabeça que vai fazer um quarto com suíte, um quarto com banheiro. Aí tem mais outro quarto. Tem mais outro banheiro perto da cozinha. Tem essa lenha. Vai fazer outra cozinha lá nos fundos para botar fogão a lenha. Vai ter o alpendre de lado. Né? O véio diz que vive doente das pernas, que não tem força nas pernas. Vive se queijando. A dona Maria também não é lá muito boa de saúde. Né? Por que o Manuel nunca está lá? Hã? Ó, gente, vocês escrevam o que eu estou dizendo. Esta casa não é do pai da Vânia. Esta casa é da Vânia. Ela está botando o véio lá que é para quebrar a frieza. Mas aquela casa ali, quem está construindo ela, se ela não tivesse construído nessa casa, ela já tinha comprado a máquina de lavar. Ela já tinha comprado outras coisas que ela lá não tinha vendido a moto para poder vender, comprar o carro novo. E é assim, porque aquela moto amarela é outra mota. vai lá e mota. A Silene Mendes está sem mota. Tá, ó. Ô, Alaí de Oliveira, vai lá. Minha irmã, faz outro empréstimo aí, se manda para a Isabel. Quem sabe tu empresta de novo, de novo e de novo. Ai, Jesus. E é isso aí, viu, minha gente? Então, mais um ganchinho aí para os cumpadres da vida, né? Quero mandar um abraço aqui para para Joelma Barros. Joelma, tua filha faz aniversário do mesmo dia que eu. Moleque. Ó, se eu morasse mais perto, eu ia para essa festa. Visse? Estão questionando aí algumas coisas aí, mas, olha, não vou dar gancho, não vou dar biscoito, não. Nem vou falar. Nem vou falar as merdas que estão falando aí, porque, olha, eu vou te contar, menino do céu, é muita dor de cotovelo nessa gente. Um abraço aí para a sua filha, viu, Joelma? Feliz aniversário. Feliz aniversário para nós. Eita! Até amanhã, minha gente. Talvez eu venha com a live mais tarde. Tá bom? Beijo, minha gente. Fui. Tchau. Boa tarde.